Olá, meus amigos do seu, do meu e do nosso. Meu nome é Pedro Henrique, este canal é PH. E hoje estamos aqui com um sonho de youtuber, com mais um sonho de youtuber. E hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante para todos nós, né? E é a questão da ideia de vídeos. As pessoas sempre se perguntam quais ideias para vídeos. Bom, eu vou dar umas receitas básicas para vocês poderem ter ideias para vídeos. Bom, gente, a primeira coisa é quando você acorda pela manhã, né? Você começa a pensar, né? Sempre assim, né? Algo que eu vou fazer para vídeo, né? Aí, de repente, surge uma ideia na sua cabeça. Bateu. Deu aquele estalo. Beleza. Você levanta imediatamente, vai pesquisar sobre aquele assunto que você vai falar. Não esquece do foco, tá? Não esquece daquele foco ali, daquela ideia, daquele estalo que te deu. Na cabeça, você vai lá, pesquisa. E depois você coloca em prática. Colocou em prática? Pesquisou. Aí você vai decorar tudo direitinho e vai colocar em prática, tá? Depois que você fizer o vídeo, você analisa todo o seu conteúdo que você fez ali. Toda a pesquisa que você fez sobre a ideia que você teve de vídeo, tá bom? E aí, sim, você posta. Mas, a princípio, a ideia é assim. Você pode também optar por outra maneira, né? Você pode optar, por exemplo, por... Por exemplo, você acorda e você vai ler sobre alguma coisa, né? Ah, vai ler sobre alguma notícia e tal, tudo. Aí você... Numa daquelas palavras ali, você já cata uma ideia para o seu vídeo, né? Ou mesmo conversando com um amigo seu. Mas o importante é que você corra atrás da sua ideia para vídeo, né? Porque, às vezes, você pergunta para a pessoa, Ah, o que eu vou fazer para vídeo? A pessoa até pode te dar uma sugestão. Até pode. Claro que sim, lógico. A sugestão de vídeo é sempre bem-vinda. Até no seu canal, você pode pedir uma sugestão de vídeo. Mas, é melhor que você já acorde com aquela ideia, com aquele pensamento de... Ah, eu vou... Focou na ideia de vídeo, vou fazer aquele vídeo. Entendeu? Mas, você pode optar por outros caminhos. Você pode optar por ler alguma coisa. Você pode optar por começar com um amigo seu e ele te falar alguma coisa que vire uma ideia de vídeo. Entendeu? Então, tudo isso é importante. Então, como você fazer isso? Basta você seguir essas receitas que eu falei aqui, né? Primeiro, você está acordando, você vê aquele pensamento, você vai lá, pesquisa, corre atrás e faz o vídeo, né? Ou, então, você conversa com um amigo seu e, em algumas palavras que ele fala, você já tem aquela ideia. Corre, vai lá e faz a pesquisa e corre atrás do vídeo. Tá bom? Então, essas ideias aí, essas dicas... Eu, geralmente, faço isso. Eu acordo, já pensando em uma ideia de vídeo, né? Vou lá e põe em prática. Não, hoje eu vou fazer esse vídeo e tal. Aí, eu vou lá e coloco a ideia em prática. Entendeu? Então, ao invés de você ficar sem saber o que vai fazer para vídeo, tenta, busca na sua mente alguma ideia. Aí, você vai lá e faz. Ah, eu quero fazer um vídeo falando sobre amigos. Você vai lá e pesquisa, né? Aquilo tudo, como você vai falar aquilo tudo direitinho. É muito importante, tá bom? Então, essa foi mais uma dica para você, o sonho de youtuber, né? Como você buscar ideias para seus vídeos, tá bom? E é isso aí, gente. Bom, convido a vocês a compartilhar este vídeo, tá? Nas suas redes sociais, em todas as suas redes sociais que você tiver, bom? Convido a você a comentar aqui neste vídeo. Pedro, eu achei isso, isso, isso no seu vídeo. Beleza, vai lá e... Beleza? Coloca o comentário, eu vou lá e respondo a vocês. Bom, outra coisa que eu quero convidar a vocês. Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas aqui, ah, estou vendo o vídeo desse rapaz aqui, poxa, é legal. Se você gostar, se te agradar, vai lá, se inscreve, me segue aqui, eu vou estar abraçando você com certeza, tá bom? Bom, convido a você também a deixar aquele joinha, que é muito importante para mim. Convido a você também a acionar o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos, ok? O resto, gente, é um grande beijo no coração de todos e até o próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e partiu! Tchau, 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 tchau.